Bem-vindos ao nosso Doutor Responde. Hoje nós vamos explorar o quanto a cirurgia da coluna é necessária, né gente? Os tipos de procedimentos disponíveis e o que esperar durante a reparação. Para nos responder, tirar as nossas dúvidas, nós temos aqui hoje o doutor Cristiano Cardoso, neurocirurgião do grupo Neurocol. Doutor, bom dia, bem-vindo aqui. Bom dia, bom dia. Conta pra gente quais são as principais inovações em técnicas de cirurgia de coluna. Ah, hoje atualmente, né, as técnicas de cirurgia de coluna, a gente tem visto muito cirurgias minimamente invasivas. São procedimentos cirúrgicos que resolvem o problema do paciente através de videoendoscopia, endoscopia de coluna hoje é um procedimento minimamente invasivo, você consegue retirar uma hérnia e dar alta pro paciente no mesmo dia. E mesmo quando o paciente precisa de uma cirurgia mais complexa, maior, com artrodese, a gente consegue fazer hoje por técnica minimamente invasiva. Viva a tecnologia, né doutor? Agora conta pra gente quais são os benefícios dessas técnicas minimamente invasivas em comparação com as cirurgias tradicionais. Porque tem muita gente que deve ter medo, achar que não resolve tanto, mas resolve sim, né doutor? Sim, resolve. E a grande vantagem é a recuperação do paciente com técnica minimamente invasiva, a recuperação é muito mais rápida, a gente consegue deixar o paciente tranquilo, em pé, andando rapidamente pra reabilitação. Que bom, tem que confiar, né? Mas pra isso procurar um bom médico, né? Um grupo, assim, um corpo que realmente vai resolver e atender a sua expectativa, o grupo Neurocol. Doutor, obrigada pela participação. Obrigado. Esse foi o nosso Doutor Responde de hoje. Doutor Responde de hoje.